Quantos anos o Brasil tem de independência? 60 Você errou Qual foi o ano que o Brasil foi independente? 1957 Não, você errou Matheus Vinícius, hoje estamos aqui comemorando a independência do Brasil Você sabe quanto tempo o Brasil tem de independência? Moço, sei não Liberdade Só isso Você errou Eu preciso saber qual o ano que o Brasil foi independente de Portugal Sabe que eu não sei E quantos anos tem que o Brasil é independente? Também você não sabe? Sabe que eu não sei Ninguém sabe? A graça é essa, então, vamos lá Como é que é seu nome? Jamile Jamile Tem quanto tempo que o Brasil é independente de Portugal? Não sei Jamile, tem quantos anos que o Brasil é independente de Portugal? Também não sei Jamile, eu sei que você é do eles ali, não é? Do magistério, não é? Você já informou? Não Você está aqui hoje por uns pontinhos extra ou você está e você achou bonito 7 de setembro, avenida e tal? Não, eu queria mostrar só seis diplomas superiores que eu tenho e algumas postes, só isso Nossa, ela é humilde demais, entendeu? Vem cá, Loura, amiga dela, vem cá Pergunta que eu vou saber, João Não, mas eu vou fazer uma pergunta qualquer Tem quanto tempo que o Brasil é independente de Portugal? Não sei Vocês não estudaram, não? Ai, gente, eu vou matar minha amiga Quantos anos tem... foi em qual ano que o Brasil foi independente? Não Véi, ninguém vai saber responder hoje? Pesquisa aí, eu vou ir daqui a pouco, mas finge que você não sabe, viu? Tem quanto tempo que o Brasil é independente de Portugal? Ah, não sei não Vocês não sabem? Não sei Quanto tempo que o Brasil é independente de Portugal? Rapaz, tem um K de tempo, viu, moço? Olha lá pro Megazum Quanto tempo? Tem um K de tempo, viu, Zé? Tem um K de tempo, ó, você é doido Qual foi o ano que o Megazum foi independente? O Megazum? Gente, eu tomei todo Megazum na cabeça, desculpa Quanto tempo o Brasil é independente? Você fala de Portugal? Eu não sei exatamente Não, na verdade eu tava estudando sobre isso Mas eu não lembro agora, exatamente Mas o ano que o Brasil foi independente? Mais um ano? Um ano Mil e o quê? Ah, não lembro agora Gente, olha, Deusa Dá aula pra esses meninos direito Entendeu, Deusa? Deusa Paquiela A culpa é de Deusa mesmo A culpa é de Deusa Porque esse menino não tava prestando atenção Mas Deusa é a melhor explicação, viu, gente? O Brasil Qual o ano que o Brasil foi independente? Sete Um ano que o Brasil foi independente de Portugal, tia? Um ano Ai, gente Foi mil oitocentos e... Quantos anos você tem? É, 21 Mais um ano seu? 22 Então foi mil oitocentos e noventa e dois? Não Tia, tia vai saber Tia, vem cá, tia Rapidinho, tia Rapidinho, tia Mas pô de costa, então Quando que o Brasil foi independente de Portugal, tia? Nunca Nunca? Nunca? Nunca Tem certeza? Absoluto Qual o ano? Nunca, gente A independência não foi Nunca teve, não, gente Isso é só pra esse Vem cá Vem, ela acertou Aleluia Aleluia Você ganhou 10 reais falso 195 anos Eu estudei Não, pra mim vir aqui Eu vim aqui estudar independência ontem O dia todo Pra estar aqui fazendo a pergunta Eu não vim pagar aqui não Que você agora... Não Você errou É mil oitocentos e vinte e dois Sim Menos dois mil e dezessete Quantos anos no Brasil tem independência? É... Cento e... Deixa eu calcular aqui Do mesmo lá Ai, gente Calculei, calculei Tempo Vai acabar o tempo Pode Vai acabar o tempo 195 195 195 195 Depois de muito tempo Foi mil oitocentos e alguma coisa Quantos anos você tem? 16 Menos quatro anos Seu 1924 Você errou 22 Isso aí Gente, o povo tá ruim 1822 Menos dois mil e dezessete Quantos anos no Brasil é independente? 20 segundos 20 segundos 18 195 25 anos Gente, se não existe calculadora na vida Ela não quer saber responder essa resposta